A vitória dos socialistas em Espanha poderá dar algum alento à Aliança dos Socialistas e Democratas, a segunda maior família política no Parlamento Europeu, com 187 eurodeputados. Um resultado que permitiu atribuir à socialista italiana Federica Mogherini o cargo de alta representante para a política externa. Uma das suas vitórias foi o acordo do Ocidente com o Irã sobre o programa nuclear, entretanto abandonado o porto de Donald Trump. A União Europeia lamenta a declaração do Presidente dos Estados Unidos da América sobre o acordo nuclear com o Irã. O acordo nuclear com o Irã é crucial para a segurança da região, da Europa e do mundo inteiro. O governo socialista português foi o anfitrião em Lisboa do último congresso do Partido dos Socialistas Europeus, criado em 1992. O grupo reúne as forças políticas de centro-esquerda, que em alguns países se chamam social-democratas ou trabalhistas. Menos de um quarto dos 28 Estados-membros têm governos desta cor política. Dominam na Península Ibérica, em Portugal desde 2015, e com Espanha a acabar de reeleger o PSOE. A norte destacam-se a Suécia e a Finlândia, a leste a Eslováquia e a Roménia. E não se pode esquecer a pequena ilha de Malta. As sondagens encomendadas pelo Parlamento Europeu sobre intenções de voto para o escrutínio deste ano revelam que o grupo poderá perder quase 40 assentos. Para mobilizar o eleitorado, os socialistas escolheram Franz Timmermans para candidato principal a presidente da Comissão Europeia. O holandês já é vice-presidente dessa instituição, liderada por um político de centro-direita, Jean-Claude Juncker. Durante a campanha eleitoral, Franz Timmermans tem insistido na necessidade de combater o populismo, encontrando respostas inclusivas para desafios transnacionais, tais como o crescimento económico, alterações climáticas e migração. O último tema é dos que mais causa divisão na União Europeia. Além da obrigação legal de acolher refugiados, Timmermans diz que é preciso chegar a acordo sobre uma política para receber os migrantes econômicos. Mais de metade das pessoas que chegam à Europa vêm de países onde sabemos com toda a certeza que não há situações que justifiquem que nos peçam asilo. Apesar de um pacto com a Turquia ter feito descer o número de chegadas para níveis anteriores ao do pico de 2015, a União Europeia ainda não adotou uma nova diretiva sobre asilo. E a Operação Sofia de Resgate no Mar deixou de ter navios operacionais. Por outro lado, a pasta de Timmermans na Comissão Europeia tem a ver com a defesa do Estado de Direito, outro tema que domina a atualidade. Mas se os socialistas são duros nas críticas com governos de direita, como o da Hungria e da Polónia, têm sido mais brandos nas críticas a governos de esquerda, como o de Malta, onde também há indícios de violação dos preceitos dos tratados. Já com o governo socialista da Roménia, a condenação tem sido mais explícita. Apesar do alívio sentido com a vitória de Pedro Sánchez em Espanha e das sondagens preverem a vitória de António Costa em outubro em Portugal, os socialistas tentam lutar para não perder o segundo lugar no Parlamento Europeu.